Fala galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Domingão de Sol, queda livre paraquedismo, e aqui meu brother, Ricardo. E aí Ricardo, beleza? Conta pra galera aí o que você veio fazer aqui. Cara, eu fui fazer uma loucura, eu já tenho medo de avião na verdade, né? Então eu vim quebrar, tirar esse medo e quem sabe fazer um curso agora de salto. Demorou, vamos fazer um curso aí, vamos saltar, vamos botar a bala. Esse cara vai ser meu anjo agora aqui. Vambora, vambora. E aí, tá tranquilo? Bom, mais ou menos, um pouco tenso. Mostra a mão aí, deixa eu ver. E aí, dá um! Vamos lá galera, vamos subir, a gente já se revaleu! E aí, Ricardo? Opa! Um pouco de beboqueiro, não vai se levantar. Mais baixo, mais baixo. E aí, eu vou lá pra levar a chapa. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL